Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo na vilha? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de 16 de julho de 2020, vamos à manchete! Edição de quinta-feira, 16 de julho. Contas de Obama, Bill Gates e Jeff Bezos são hackeadas. Após filho dizer que vende geleias, Edmundo divulga valor de pensão. Tio Oteio interrompe circulação de trens do ramal Saraculuna. Funcionários de OS poderão ser pagos pelo governo. Projeto de lei que foi enviado alerja em caráter emergencial, mesmo dia em que parou o atendimento no hospital Adão Ferranuz, em Saraculuna, em Duque de Caxias. Vitor Belfort defende Bolsonaro, diz que esquerda quer descriminalizar a pedofilia e acaba detonado na web. Na coluna da Isabelle Benito, o rio que nunca deixou de ser. Tio Oteio e a ração de bandidos no rio cumprido, mostra que a cidade não tem trégua. Na coluna em forma do dia, de Sidney Rezende, o futuro nebuloso de Wilson Witzel, que é o nosso atual governador de Rio de Janeiro. Fiocruz faz parceria com o GSK para produzir medicamentos contra HIV. Parceria visa modernizar produção brasileira. Carpinteiro compra chibóia para livrar ela de maus tratos e entrega animal para patrulha ambiental. Com um gol no fim, Flamengo derrota o Fluminense e conquista o Bito Caioca. Bitinho fez o único gol do clássico do Maracanã. Inclusive foi transmitido pelo SPT, hein? Foi um acordo que o SPT fez com o Flamengo. Sim, porque o Flamengo foi o mandante do jogo. O jogo foi feito na Aca. No Notizap, Porto Feliz. Em São Paulo, teve 1.500 casos de Covid-19. Isso é a morte graças ao uso da cloroquina. Essa notícia será admitida ao longo do jornal. Na coluna Notizap. Ainda na coluna Notizap, Outra notícia que será admitida é Ivermectina ajudou a África a controlar pandemia de Covid-19 no continente. E outra notícia que será admitida no... Notizap é Melissa está dando 3.000 pais de sandálias grátis em site no Whatsapp. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal Antrimonio, que já está no ar para você. E no final do jornal, uma notícia para você se divertir. Uma piadinha para você se divertir. E você? É, você está doido para dar um like neste jornal, né? Se você não deu um like, dê, cara. Dê, porque você vai me ajudar a crescer muito no Jornal André Amorim. Vai me ajudar a crescer no YouTube. E além disso, Fazer o seguinte, Você vai me ajudar a crescer nas redes sociais, E nos meios de comunicação, Com internet, rádio, televisão, enfim. Ah, já quer se inscrever no meu canal, né? Então, O nome do meu canal é este, ó. Canal André Amorim. O canal é cheio de vídeos até o fim. Lembrando, Meu Amorim é com M de mamãe no final, tá bom? Canal André Amorim. Simples assim. Ó, Aproveite para dar uma badalada no sininho. Plim, 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 plim. Para ativar as notificações. É, Pega o seu dedinho e clica no sininho. Aliás, Se o teu aparelho estiver disponível, Se, Se tiver o sininho disponível no YouTube, Aproveite e clica lá no sininho Para receber as notificações de meus vídeos. Não só os do nosso jornal André Amorim, Mas de meus vídeos aleatórios também, tá bom? E agora, As notícias, por favor. Contas de Obama, Bill Gates e Jeff Bezos São hackeadas. Perfis exibiram uma mensagem incitando os usuários a enviar em bitcoins, Com a falsa promessa de receber o dobro rapidamente. São Francisco. As contas do Twitter da Apple, Desculpa. As contas do Twitter da Apple, Barack Obama, Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk e Jeff Bezos, Entre outras, Foram hackeadas nessa quarta-feira, dia 15, E mostraram uma mensagem incitando os usuários a enviar em bitcoins, Com a falsa promessa de receber o dobro rapidamente. Estes tweets que já foram apagados, São disseminados nas contas de personalidades importantes, Convidando-o a enviar em 30 minutos, Mil dólares em bitcoins para receber a quantia duplicada. É uma fraude. Não participem. Alertou no Twitter Cameron Winklevoss, Co-fundador da plataforma de criptomoedas de mesmo nome. Comentários e mensagens no Twitter indicam que milhares de dólares em bitcoins puderam ter sido enviados aos fraudadores digitais. Após filho dizer que vende geleias, Edmundo divulga valor de pensão. Ex-jogador de futebol diz que pagou 31.350 reais por mês até o ano passado. No último domingo, o cineasta Alexandre Mortágua usou sua conta no Instagram para anunciar que por conta da pandemia da Covid-19, ele está vendendo geleias para amenizar aquilo financeiro. A notícia rapidamente realizou nas redes sociais e questionamentos foram levantados sobre o assunto, principalmente por se tratar do filho do ex-jogador. E comenta isso na Fox Sports, Edmundo. Lembrando... Olha o melhor, lembrando ela. Caraca, gente. Continuando aqui... Edmundo explicou a situação do filho com quem não possui contato há cerca de nove anos e revelou que pagou uma pensão de valor de 31.350 reais por 24 anos até o ano de 2019. O Alexandre não me responde quando mando Feliz Natal, quando mando Feliz Dia das Crianças, quando mando Feliz Aniversário, mas acho importante saber que eu paguei por 24 anos uma pensão de valor de 30 salários mínimos, ou seja, 31.350 reais por mês com 13º salários. Lembrando que ele tem 25 anos, ou seja, o ano passado eu ainda pagava a pensão. Sempre mando mensagem, mas essa história tudo de ruim fica para mim. Ele se aproveita, mas estou com minha consciência limpa. Afirmou Edmundo ao UOL. Continuando aqui... Em contato com o mesmo site, Alexandre se manifestou sobre o assunto após ler a declaração do pai. O cineasta repudiou a fala de Edmundo e afirmou que ele é seu pai por mera formalidade biológica. Ele fala como se tivesse pagado de muita boa vontade. Ele se aproveita. Se aproveita de quê, meu senhor? Meu pai sempre deixou muito claro que nossa relação é apenas uma formalidade dele com a justiça, para ele evitar que fosse preso. Para ele evitar que fosse preso. Muito triste mesmo ele ter na ponta do lápis um cálculo bem mal feito, por sinal, o valor que tem o filho mais velho dele. Edmundo é meu pai por mera formalidade biológica. Nunca inventei nada sobre nossa relação. Como assim se aproveita? Me aproveite de quê? Eu não vou aceitar migalhas de afeto porque um homem que o silso se sente mal de ter abandonado o primogênito dele. Disparou. Com licença, vou tomar uma aguinha. Tiroteiro interrompe circulação de trens do ramal Saracuna. Circulação ficou suspensa por uma hora nas estações Braz de Pina, Cordovil, Paradas de Lucas e Vigado Geral. Neste momento, o ramal segue em processo de normalização. Um tinoteio interrompeu a circulação de trens do ramal Saracuna na tarde desta quarta-feira, dia 15, em Cordovil, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, equipe do 16º Batalhão da Polícia Militar em Olaria, realizava patrulhamento pela região de Cordovil e Braz de Pina e foram atacados ativos por criminosos na cidade alta. A situação foi estabilizada e, até o momento, não há informações feitas. Ainda segundo a PM, o ataque aconteceu quando militares encontraram barricadas próximo à linha férrea. Enquanto removiam os obstáculos, os policiais foram atacados ativos pelos criminosos. Em nota, a Supervi informou que a circulação de trens foi interrompida entre 10 para as 5 da tarde e 3 para as 6 da tarde nas estações Braz de Pina, que, inclusive, é uma estação depois da Estação Penha Circular, no ramal Gramacho ou Saracuna. Como quem está indo para Caxias. Nas situações Braz de Pina, Cordovil, Paradas de Lucas e Caio Geral. Neste momento, o ramal Saracuna segue em processo de normalização. Funcionários de OAS poderão ser pagos pelo governo. O projeto de lei foi enviado a alerja em caráter emergencial no mesmo dia em que parou o atendimento no Hospital Saracuna. O governo do estado anunciou ontem, quer dizer, anunciou no caso, no dia... Anunciou no dia 15, quarta-feira. Um projeto de lei que vai permitir o pagamento dos funcionários da saúde contratados por organizações sociais, OS, diretamente pelo poder público. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, SAS, O PL é uma ação emergencial que deve garantir o pagamento das equipes das unidades de saúde e a manutenção dos atendimentos realizados na rede estadual, principalmente aqueles feitos em locais administrados por OS, que têm seus contratos sob revisão da SAS, com pagamento temporariamente suspenso. Com esta medida, queremos garantir a manutenção do atendimento à população e valorizar o trabalho de quem atua na linha de frente de hospitais e unidades de pronto atendimento, diz o governador Wilson Witzel. O texto do projeto, por revelação da Lei nº 6.043, de 2011, que determina a responsabilidade dos pagamentos. A entrada do Estado como responsável pela quitação do salário, segundo o documento, só valerá para funcionários de OS que tiveram seus contratos encerrados. O projeto de lei permite ainda que seja feito posteriormente ajuste de contas com a organização social que tiver seu contrato desfeito. A iniciativa do governo Witzel deve passar por aprovação na alerja até o fim da semana e foi anunciada no mesmo dia em que a IABAS, OS que administra o hospital Adão Pedro Anunes, comunicou a suspensão do atendimento na unidade por falta de repasse. O Instituto também é o responsável pela construção dos sete hospitais de campanha para combate à Covid-19, sendo que apenas duas unidades foram parcialmente concluídas, as do Maracanã e de São Gonçalo. O contrato firmado com o Instituto foi orçado às preços por R$ 835 milhões em março. Deste total, R$ 256 foram pagos pelo governo antes mesmo da conclusão das unidades que estavam previstas para 31 de abril. O período foi um dos mais críticos na luta contra a pandemia. Vitor Belfort defende Bolsonaro, diz que a esquerda quer descriminalizar a pedofilia e acaba detonado na web. Ex-campeão do UFC, já viu polêmica nas redes sociais. O ex-UFC, Vitor Belfort, foi atacado em suas redes sociais após compartilhar uma foto do presidente Jair Bolsonaro ao lado da ministra dos Direitos Humanos, da Maris Alves. O atleta mostrou apoio ao Bolsonaro e atacou a esquerda com o discurso publicado pelo próprio presidente. Eu apoio meu presidente, arroba Jair Nices Bolsonaro e sua equipe, enquanto a esquerda busca meios de descriminalizar a pedofilia, transformando-a em uma mera doença ou opção sexual. Apresentei um projeto de lei que aumenta em 50% a pena para esses crimes. Parabéns, parabéns, arroba M-I-N underscore, ou underline, né, que é o tracinho de baixo, né, direitos humanos, arroba Damares Alves Oficial 1 pela iniciativa do PL e defesa da família. Compartilhou Vitor Belfort, que mora nos Estados Unidos. Inclusive mora junto com a... A... Joana Prada, feiticeira, né. Aliás, foi conhecida como feiticeira, né. E que mora com os filhos, se não me engano. A hiperfissão não foi das melhores. E apesar de Vitor receber o apoio de alguns fãs, outros internatos o atacaram. Você apoia um presidente que o mesmo não se importa com a vida humana. Se está tão satisfeito com o governo do próprio, Por que não mora no Brasil? Disse um internauta. Seu presidente é o Trump, disse o outro seguidor. O internauta ressaltou o fato de Belfort morar nos Estados Unidos e falou sobre as eleições no Brasil. O ano na gringa, não teve coragem nem de vir votar na última eleição. Vitor Belfort mora, vive nos Estados Unidos com a esposa Joana Prada e os filhos, onde treina e tem sua própria academia. Tá, viu? Falei, então. Na coluna da Isabelle Benito, o rio que nunca deixou de ser. Tio Oteio e a ração de bandidos no Rio Comprido mostram que a cidade não tem trégua. Em meio a pandemia, um novo normal. Tá, agora me fala, que novo normal é este? Porque de novo, não tem nada. É tudo na mais perfeita desordem, como sempre foi. Em menos de 24 horas, Tio Oteio, perseguição, arrastão e bandidos pés de chinelo com armas de grosso calibre no meio da rua. Este último caso, na Avenida Paula de Fronten, no Rio Comprido, às 7 horas da noite, eles param o trânsito como se fossem guardas e fazem a limpa. Sem medo, apontam armas de guerra para a cara de um taxista e de qualquer pessoa que passassem por eles. Essa é a prova de que não existe trégua no Rio de Janeiro. A polícia chega para fazer o seu papel, mas é recebida na base da bala. E é armamento pesado mesmo, não dá nem para competir. Mal amanhece o dia, outro de Oteio, este na linha amarela. E mais uma vez, população em pânico e carros dando ré. A polícia está lá, mas quem diz que isso se intimida? O Rio de Janeiro segue a surra de bala voando e furca para dentro da favela. Que Rio é este? Este é o novo normal? Se este é o mundo melhor que todo mundo emprega após a pandemia, o Rio de Janeiro com certeza não foi avisado. Como diz a Bel Benito, é 3, 2, 1, é pá! É dedo na cara. Na coluna informe do dia de Cisne e Rezende, o futuro nebuloso de Wilson Witzel. O processo de degola política do governador Wilson Witzel é um espetáculo triste, de certa forma deprimente. Por uma razão ou outra, oito secretários já tomaram o rumo de casa. Fazenda, Luiz Cláudio Rodrigo de Carvalho. Casa Civil, André Moura. Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga. Saúde, Fernando Ferri. Desenvolvimento econômico, Lucas Tristão. Trabalho e renda, Jorge Gonçalves da Silva. Desenvolvimento social, Fernanda Tito Nel de Souza. Turismo, Otávio Leite. Edmar Santos, que foi impedido pela Justiça de assumir a Secretaria de Ações contra a Covid-19, depois de ser desligado à Secretaria de Saúde. Saiu ainda as vizinhas da Alerj, deputados Márcio Pacheco e Léo Vieira. Caiu como uma bomba esta semana a decisão que teria sido tomada por Edmar Santos de entregar um conjunto de provas materiais que revelariam em detalhes a participação do governador do Estado, Wilson Vitsa, no esquema de corrupção à saúde do Estado do Rio. Os advogados que defendem o governador, a nosso pedido, se pronunciaram. No que diz respeito ao processo de impeachment, os advogados do governador Ana Basília e Manuel Peixinho entendem que a situação de turística do ex-secretário de Saúde em nada interfere na defesa da Alerj. A responsabilidade do governador no processo de impeachment está vinculada a dados pessoais e intransferíveis do chefe do executivo. A defesa entende que os elementos probatórios apresentados pela comissão processante são insuficientes para a aprovação do processo de impedimento. No momento, a luta da defesa é por um processo justo, isonômico e com a preservação do jeito de defesa do acusado que foi eleito legitimamente pelo voto popular. Aguardamos com serenidade a decisão do TJRJ sobre o nosso pedido de suspensão do processo de impeachment em razão dos diversos vícios formais referentes ao rito processual. Fiocruz faz parceria com o GSK para produzir medicamentos contra HIV. Parceria visa modernizar a produção brasileira. O Instituto de Tecnologia em Fármacos, Farmanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, vai adquirir novas tecnologias e aumentar a produção de medicamentos destinados ao tratamento de quem vive com HIV. A Fiocruz, a farmacêutica britânica GSK, que é a Glasson Smith-Klein, e a VI-IV Healthcare, especializada em tratamento para HIV, fizeram uma parceria chamada Aliança Estratégica de Longo Prazo para o desenvolvimento e a produção de antirretrovirais no Brasil. A Aliança Estratégica tem várias fases. Após a assinatura do contrato, o produto será submetido a registro em nome de Farmanguinhos. Nos dois anos iniciais, o Instituto recebe o produto produzido pelo parceiro e entrega para o Ministério da Saúde. Enquanto isso, ocorre a transferência da tecnologia com a internacionalização da parte de controle de qualidade do medicamento. A transferência de tecnologia e conhecimento para a Farmanguinhos será feita pela VI-IV Healthcare, que é a detentora da propriedade intelectual. Depois, tem as fases pós-piloto, produção, até conseguir internalizar todo o processo dentro da unidade, Farmanguinhos. Toda a recepção da tecnologia vai ser recebida aqui e futuramente totalmente produzida aqui. Só no início, que não é por isso, a gente caracteriza como transferência de tecnologia. Explicou o dia todo o Instituto de Tecnologia e Fármacos, Jorge Mendonça, em entrevista à Agência Brasil. Após as etapas, o resultado vai ser a fabricação total de uma combinação de Dolutegravir, 50mg e Lamivudina, 300mg em dose única diária. O Dolutegravir, 50mg, é considerado um dos mais modernos antirretrovirais utilizado atualmente no tratamento de HIV no mundo. O medicamento começou a ser usado no Sistema Único de Saúde, SUS, em 2016 e é distribuído a mais de 300 mil pacientes. Este número representa cerca de metade das pessoas em tratamento contra o HIV atendidas pelo SUS. Para o diretor, ao longo da história, Farmanguinhos vem contribuindo de maneira muito positiva com o programa de AIDS do Ministério da Saúde. Na visão dele, com a internacionalização da tecnologia do Dolutegravir, em combinação com Lamivudina, o Instituto passa a oferecer ao Ministério os principais e mais modernos medicamentos no tratamento de HIV, além de reforçar a produção. Ganha um reforço importante a população brasileira também, porque a gente vai trazer um medicamento moderno, vai gerar emprego e renda no país e vai disponibilizar para a população um arsenal de medicamentos extremamente modernos e com menos efeitos colaterais para os pacientes, observou. Adesão. Outro aspecto importante, segundo Jorge Mendonça, é a adesão ao tratamento. Uma coisa que a gente sempre se preocupa é trazer medicamentos que o paciente tem uma maior adesão ao tratamento. Este também é um tipo de medicamento que se torna menos vezes ao dia e, com isso, aumentam as chances de adesão ao tratamento, que é de longo prazo. Redução de custos. Na medida em que o programa de HIV e AIDS reduza a dependência dos insumos importados em médio e longo prazo, o Brasil terá redução de custos nos recursos aplicados no atendimento. Segundo o diretor, o Dolotegravir já teve redução dos preços nos últimos anos, mas pode avançar neste aspecto a partir da produção nacional. O importante hoje é internacionalizar esta tecnologia que é moderna e trazer os medicamentos mais modernos utilizados pelo Ministério da Saúde atualmente, contou. É uma parceria em várias fases. Na primeira, a gente vai absorver o medicamento. Na segunda fase, a tendência é que um medicamento se combine com outro e, daí para frente, a gente passa a ter uma visão melhor da economia que ele possa gerar tanto na parte de logística, porque são menos tipos de medicamentos a distribuir e, ao mesmo tempo, a gente vai ter geração de emprego, de renda e de tecnologia e, de alguma forma, impacta a nossa economia, completou. De acordo com o presidente da divisão farmacêutica da GlaxoSmithKline, ou GSK, no Brasil, José Carlos Fellner, as pessoas que vivem com HIV e AIDS no Brasil vão ter à disposição medicamentos inovadores. Há mais de três décadas, contribuindo para o avanço da ciência no Brasil, por meio de alianças estratégicas com instituições de pesquisa e de produção para a transferência de tecnologia de nossos medicamentos e vacinas. Nos últimos dez anos, junto com a VI e V Healthcare, disponibilizamos medicamentos inovadores para o tratamento do HIV. Esta nova cooperação é mais um passo, uma garantia do acesso amplo a terapias modernas à população e ao nosso compromisso de não deixar nenhuma pessoa vivendo com HIV para trás, melhorando cada vez mais a qualidade desta comunidade. O diretor de Farmanguinhos destacou ainda que no futuro pode ser incluído mais um medicamento para a dose imunica, uma combinação com bons resultados e a de dolutegravir e lamivudina. Mas tem uma proposição da gente, no futuro tem uma combinação de acordo com os estudos que vão sair e ser publicados aqui para a frente de dolutegravir, lamivudina e tenofovir. Adiantou. O carpinteiro compra a jiboia para livrá-la de maus tratos e entrega animal à patrulha ambiental. O homem passava pelo Morro do Cajueiro quando viu a cobra ser agredida por duas pessoas. Uma jiboia de mais de dois metros encontrada próximo ao Morro do Cajueiro, entre Vasco do Madureira e na zona norte do rio, foi entregue à patrulha ambiental nesta terça-feira. De acordo com o órgão da prefeitura, o resgate foi feito diariamente com um carpinteiro que passava pelo local e viu a cobra ser agredida a pauladas por duas pessoas. O homem então ofereceu R$ 100 pela cobra para livrá-la dos maus tratos e em seguida procurou uma das bases da patrulha ambiental localizada no Parque Nacional, ou melhor, Parque Natural Municipal do Marapendino, recreio na zona oeste, para entregar o animal aos agentes ambientais. Ele contou aos agentes ambientais que ficou revoltado com a agressão ao animal, mas preferiu, ao invés de discutir com as agressores, oferecer dinheiro como forma de tirá-la rapidamente do local. O homem, carpinteiro profissional de 37 anos, que não autorizou a divulgação de sua identidade, afirmou que sempre agiu em defesa dos animais e lamentou que muitas pessoas não pensem assim. As pessoas precisam entender que estes animais são nossos parceiros, eles preservam as matas e florestas para que tenhamos qualidade de vida nas cidades, afirmou. A agibóia entregue na base da patrulha ambiental será levada para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres da Universidade de Taça de Saia, em Campo Grande, para receber cuidados veterinários por um ferimento próximo à boca. Só depois ela será devolvida na natureza. A patrulha ambiental é formada por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e guardas nos pais do grupamento de defesa ambiental. A Prefeitura do Rio orienta a população a acionar a patrulha por meio da Central 1746, caso flagrem animais silvestres em área urbana na cidade do Rio ou em qualquer situação de risco fora do seu hábito para um resgate seguro. O manuseio não é aconselhável, e muito menos tentar afugentá-los, pois pode agravar qualquer lesão que os animais apresentarem. A Central 1746 funciona 24 horas. Covid-19 agrava a desigualdade social. Estudo do Data Favela mostrou diferenças nas condições de ensino entre negros, brancos, classes mais altas e mais baixas. A pandemia da Covid-19 agravou as desigualdades socioeconômicas e raciais na educação. Foi o que revelou a pesquisa do Data Favela, divulgada ontem pela CUFA, Central Única das Favelas, em parceria com o Instituto Locomotiva e a Unesco. Segundo o levantamento, a suspensão das aulas presenciais afetou 47,9 milhões de estudantes, mas o acesso ao método remoto de ensino prejudicou principalmente os estudantes das periferias e da rede pública. Entre os motivos, há falta de experiência anterior de 89% dos professores da rede pública com aulas remotas. Além disso, 30% dos alunos das escolas públicas precisaram cuidar de algum parente e do outro durante a pandemia. Conforme pesquisa, apenas 21% dos estudantes das classes D e E, 3 quartos, compostos por negros, têm acesso a computadores para acessar as aulas. O levantamento revelou que só 39% dos alunos da classe C, metade formada por negros, têm computadores. Já 75% dos estudantes das classes A e B acessam o conteúdo. Nestas duas últimas classes, a presença de brancos é de dois terços. Nas classes D e E, 73% dos estudantes só têm o celular para estudar à distância e 59% na classe C. Já na A e B, o número cai para 25%. Mesmo com smartphones, 5, 6% dos alunos negros do ensino médio não participam das aulas. Desigualdade é problema recorrente. As desigualdades sociais raciais estão presentes na educação brasileira, com ou sem pandemia. O estudo do Data Favela mostrou que negros são 6 a cada 10 alunos no ensino básico público e 4 se investem no ensino básico privado. 6 a cada 10 alunos não são negros. No ensino médio público, para cada 10 alunos negros, existem 6 brancos. Já no particular, para cada 10 negros, há 17 brancos. Na escola de elite, para cada 10 estudantes negros, tem 24 brancos. Ainda que 56% da população brasileira seja formada por negros, o ensino superior é composto por 54% dos estudantes não negros. Somente 8% dos negros têm ensino superior completo, contra 19% dos não negros. Entre os que possuem graduação completa, 32% são das classes A e B, 6% da classe C e apenas 1% das classes D e E. Entre as pessoas que não tiveram acesso a nenhum nível de ensino, 9% fazem parte da população negra e 6% da não negra. As classes mais afetadas pelo analfabetismo são as classes D e E, retrodentado 11%, seguida da C, com 9% e apenas 3% das classes A e B. Ainda que tenham concluído o ensino superior, os homens negros têm remuneração 32% menor que a de não negros. Já mulheres não negras têm salários 33% maiores do que as negras, mesmo com graduação completa. É muito difícil resolver o racismo institucional do Brasil sem que se gere oportunidade de inclusão para a população negra, afirmou Meirelles. A gente aprende a olhar para frente, porque a gente chama de progresso, desenvolvimento. Antes disso, a gente tende a olhar para trás, nos reconciliar com o passado, olhar de uma forma mais construtiva, mais construtiva, e a partir disso, ser empurrado para frente, ressaltou o professor, escritor e doutor em educação, Daniel Mundurtu. Cultura sofre impactos nas desigualdades. Ainda que a recriação e a cultura movimentem 87,3 bilhões de reais por ano, o acesso aos dispositivos de lazer é limitado. Enquanto 60% dos integrantes das classes A e B frequentam mensalmente shows, museus, exposições, teatros ou cinemas, apenas 34% das classes C, D e E fazem o mesmo. Entre os não-negros, 45% procuram estas modalidades de recriação por mês, contra 40% dos negros. Mesmo sendo 3 quarts da população, classes C, D e E, respondem apenas 43% das despesas, com recriação e cultura, enquanto as classes A e B, a 57%. Brasileiros mais ricos gastam 3 vezes mais com essas áreas do que pobres. A justificativa para a procura menor por lazer de classes mais pobres é que este grupo pode dedicar uma parte menor do orçamento com cultura. Assim, famílias com renda de até 1.908 reais gastam, em média, 87 reais e 48 centavos, enquanto as que têm renda de até 23.841 reais desembolsam uma média de 5.687 reais e 28 centavos com lazer. O principal obstáculo para o acesso à escola é a pobreza, que se conecta de forma muito estreita com o racismo. Na cultura, não é diferente. O acesso à cultura ainda é privilégio de alguns. Precisamos trabalhar juntos para que o direito à educação e à cultura sejam, de fato, de todos, sem exceção. Reforçou a diretora e representante da União Segundo Brasil, Marlova Noleto. A assessoria esclarece fotos de ali enriscado com um dos chefes do Morro dos Macacos. A Modelo é Rainha de Bateria, da União Segundo Isabel. Ali enriscado, Diogo Carvalho. Uma foto de ali enriscado com um dos chefes do tráfico do Morro dos Macacos, Diogo Carvalho e Oliveira Nunes, mais conhecido como Kinder, circulou nas redes sociais e, antes de virar uma polêmica, a assessoria da Modelo esclareceu o registro. Ali enriscado esteve na comunidade do Morro dos Macacos, a convite da Associação dos Moradores com a Escola de Samba, União Segundo Isabel. Como é Rainha de Bateria da Gremiação, ela tirou o fosso com vários moladores da localidade. A Modelo não conhece, rapaz, a foto. Diogo Carvalho foi preso nesta terça-feira, já 14, por policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise, CIA, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, CPP, e da vigência de uma delegacia policial em Mila Isabel. Ele é suspeito de roubo de carga na área e, há duas semanas, já é monitorado pela polícia por ser um dos gerentes do tráfico do Morro dos Macacos, que ainda é sobrinho de um dos traficantes mais procurados do Rio, Leandro Botelho, o escube dos Macacos. Com um gol no fim, Flamengo derrota o Fluminense e conquista o Pia do Carioca. Vitinho fez o único gol do clássico do Maracanã. O Fluminense foi um adversário duro que desafiou o Flamengo na reta final do Carioca, mas a equipe de Jorge Jesus confirmou o favoritismo e conquistou o bicampeonato estadual, o 36º em sua história, nesta quarta ao vencer por 1x0 no Maracanã. O gol do título foi marcado por Vitinho, já nos acréscimos. No primeiro jogo da decisão, o Brunelho já havia vencido o Tricolor por 2x1. Com as arquibancadas vazias, coube aos atletas e comissão técnica celebrarem entre si, e a comemoração foi tímida, mas a cena que entrará para a história. A campanha de 14 vitórias, 2 empates e 1 derrota, sendo esta com o time alternativo no início do torneio, mostra que o estadual não trouxe grandes desafios técnicos ao Flamengo, que levantou a sua nona taça desde janeiro de 2019. Agora são 6 títulos com Jorge Jesus, Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Taça Guanabara, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O primeiro tempo foi truncado, com forte marcação do Fluminense, e um Flamengo em caminha lenta, embora com mais posse de bola. Para quem precisava de 2 gols para rir a taça, o Tricolor foi discreto no ataque, com apenas 2 finalizações, rende a meta de Diego Alves, de Evanilson aos 14 e de Marcos Paula aos 25. Com a vantagem no empate, o rubro negro respondeu aos 27, em chute forte de William Aron, assustando Muel, que é irmão do goleiro Alisson, da seleção brasileira e do Liverpool. Nada, porém, que chegasse a empolgar. Deagrascaeta aos 42 e Pedro aos 44 também tentaram, em vão, abrir o placar. No mais, muita transpiração, pouca inspiração e certa indulgência por parte das duas equipes. O segundo tempo disputado sobre Garoa não empolgou. Muitos erros de passe e pouca criatividade na busca do gol foram a tônica de uma decisão meramente burocrática. O técnico, daí, Helma, ainda mexeu na equipe, mas não mudou a apatia tricolor. O Flamengo, mesmo protocolar, ainda chegou à vitória. Aos 49, Vitinho chutou de fora da área. A bola desviou em Nino, Fluminense, e encobriu o goleiro Muriel. A taça é do Mengão. Ainda no Flamengo, mistério. Jorge Jesus evita falar sobre o futuro e comemora a títula estadual com o Flamengo. Treinador pode retornar ao futebol português. O técnico Jorge Jesus evitou falar sobre o seu futuro após a conquista do Campeonato Carioca pelo Flamengo na noite desta quarta-feira. O rubro negro venceu mais uma vez o Fluminense e o Maracanã, desta vez por 1x0. Ao fim da partida, o treinador concedeu entrevista somente à Flá TV, canal de televisão do próprio clube, mas não chegou a ser questionado sobre a possibilidade de se transferir para o Benfica. Segundo informação da imprensa portuguesa, ele já fechou o acordo com o clube e assinou o contrato no fim de semana. Jesus comentou apenas sobre a nova conquista à frente do Flamengo. Em primeiro lugar, parabéns ao Flamengo e também para o nosso rival, que foi muito competente e nos obrigou a jogar dentro dos limites. Nosso objetivo era vencer este troféu, o último que faltava. Principalmente eu que nunca ganhei um estadual, disse o treinador. O português admitiu que o Flamengo caiu de rendimento no segundo tempo, em razão da vantagem de jogar por empate, por ter vencido o jogo de ida por 2x1. Nós fizemos um bom para o maior tempo. No segundo, a gente jogou de forma para administrar a nossa vantagem. Mesmo porque os times, tanto Flamengo como Fluminense, não estão em boas condições físicas. No final, tivemos a chance e embarcamos o golo da vitória. O golo da vitória, comentou. Antes da entrevista, Jesus foi celebrado por os jogadores aos gritos de olê, 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 olê. Mister, mister. O técnico foi chamado para erguer o troféu e depois acabou sendo jogado para cima. Teve também um abraço caloso do atacante Gabriel, que não atuou por estar suspenso. Gabriel, o Gabigol, né? Gabriel Barbosa. Se Jesus evitou soltar qualquer informação sobre o seu futuro, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, tentou mostrar otimismo. Também em entrevista à Flá TV, ele indicou que o treinador deve permanecer no clube brasileiro. Calma, vai estar tudo certo. Vamos dormir muito bem nesta noite. Fiquem tranquilos. Em nota oficial, o Flamengo repudia ataques sórdidos a Jorge Jesus em redes sociais. Permanência do treinador no Clube Carioca é incerta. O Flamengo divulgou uma nota oficial no início da tarde desta quarta-feira, em que repudia o que chama de ataques sórdidos direcionados ao treinador Jorge Jesus nas redes sociais. O clube não deixa claro quem seriam os autores dos comentários sobre o português, mas classifica como uma tentativa de desestabilizar a equipe às vésperas da decisão do Campeonato Carioca, que foi disputada às nove horas da noite no Mar Canã contra o Fluminense. Nas últimas duas semanas, Jorge Jesus teve a contratação especulada pelo Benfica de Portugal, mas manteve o silêncio sobre o assunto. Boas nas redes sociais dão conta de que o técnico teria iniciado uma relação com uma advogada do Rio de Janeiro, e por este motivo a esposa estaria exigindo o retorno dele à Lisboa. Confia na íntegra nota do Flamengo. Nos últimos dias, uma série de notas foram publicadas nas redes sociais, tentando passar um clima de discórdia entre a nossa diretoria, e principalmente desestabilizar o nosso time através de ataques sórdidos ao nosso mais que vitorioso treinador. Já não é de hoje que isto acontece, antes de jogos de importância. Usam sempre o mesmo modelo de ataque, ou através de amigos na imprensa, ou pelo anonimato covarde nas redes sociais, ou ainda pela utilização de parceiros úteis para este tipo de ação. Infelizmente, a estratégia ainda existe no nosso futebol. E mais, ainda sobrevivem poucos na política rubro-negra. Um Flamengo forte e vencedor incomoda muita gente. A diretoria está totalmente unida em torno de seu técnico e do seu time. A diretoria está unida em torno dos ideais, dos compromissos do presidente Landim. Vamos seguir o nosso caminho, trabalhando cada vez mais para um Flamengo ainda mais vencedor. Conselho diretor do Clube de Regatas do Flamengo. Só o Flamengo vibra no Caioca da Covid. Em meio a ganância durante a pandemia, rubro-negro vence o Fluminense e a bicampeão Caioca. Em um campeonato marcado pela ganância, e manchado pelo descaso à vida em meio a pandemia do novo coronavírus, que já fez 75 mil vítimas fatais só no Brasil, o Flamengo fez 1x0 no Fluminense com Vitinho, e se sagrou bicampeão Caioca. A final do Covidão 2020, em noite gelada no Rio de Janeiro, foi fria, atípica, sem público, em maracanã vazio, melancólico. Festa apenas os rubro-negros, com o 36º título estadual do clube. A expectativa de outro Fla-Flu elitrizante, como nos últimos dois jogos, foi mais um motivo de decepção do Clássico. O primeiro tempo foi truncado, com forte marcação no Fluminense, e um Flamengo em câmera lenta, embora com mais posse de bola. Para quem precisava de dois gols para erguer a traça, o tricolor foi discreto no ataque. Com apenas duas finalizações, rente a meta de Diego Alves, de Evanilson aos 14, e de Marcos Paulo aos 25. Com a vantagem do empate, o rubro-negros respondeu aos 27, em chute forte de William Arão, assustando Muriel. Nada porém que chegasse a empolgar. Derrascaeta aos 42, e Pedro aos 44 também tentaram, em vão abrir o placar. No mais, muita transpiração, pouca inspiração e certa indulgência por parte das duas equipes. O clima gelado dentro e fora de campo seguiu um segundo tempo, disputado sobre Garoa e sem empolgar. Muitos erros de passe e pouca criatividade na busca do gol foi a tônica de uma decisão meramente burocrática. O técnico Odair Helman ainda mexeu na equipe, mas não mudou a apatia tricolor. O Flamengo, mesmo protocolar, ainda chegou à vitória. Aos 49, Vitinho chutou de fora da área, a bola desviou em Nino e encobriu Muriel. A taça é do Mengão. Cruzeiro entra na Justiça e pede retorno do atacante Fred ao clube. O jogador de 36 anos voltou ao Tricolor após 4 anos longe das Lanjias. De volta ao Fluminense, após 4 anos longe, o atacante Fred pode deixar a equipe nas próximas semanas. O Cruzeiro, ex-clube do atacante, entrou com uma só na Justiça, pedindo retorno do centroavante de 36 anos. De acordo com o site Esporte News Mundo, os mineiros tentam derrubar e eliminar que liberou Fred em fevereiro deste ano. Ainda assim, no portal, o documento pede que seja reconsiderado do deferimento do pedido de tutela de urgência a favor de Fred, mantendo-se o contrato especial de trabalho desportivo. No pedido, o Cruzeiro ainda solicita que Itaí Machado e Wagner Pires, ex-dirigente do clube mineiro, sejam incluídos como réus do caso. Fred assinou o Cruzeiro na Justiça no início do ano, alegando faltas de pagamentos de salários, valores de bônus, entre outros. Pelo clube mineiro, o atacante jogou 69 partidas e marcou 25 gols. No Fluminense, o atacante de 36 anos atuou em 291 partidas e balançou as redes 172 vezes, conquistando os brasileiros de 2010 e 2012. Ex-BBB Adriano Santana disse assim, Babá foi feita para fazer os serviços que não são para você. Ela disse ainda que as profissionais ganham muito bem, inclusive, e elas fazem muito bem o trabalho delas. A ex-BBB Adriano Santana respondeu perguntas dos fãs em seu Instagram, nesta terça-feira. Mães de dois filhos, Rodrigo de 4 anos e Linda de 2, Adriano foi questionado por uma seguidora sobre o que pensa das babás na criação dos filhos. Quando eu tive o Rodrigo, fiquei meio maluca. Em um resumo assim, falei, eu vou cuidar, eu vou fazer tudo, vou dar banho. Aquela loucoia de mãe de primeira viagem. E aí, logo que ele nasceu, ficamos eu e o Rodrigo somente para cuidar dele durante muito tempo. A gente já estava morto de cansaço. Eu não conseguia produzir leite porque estava cansado. Virando da noite, a gente que tinha que dar banho, a gente que tinha que fazer tudo, disse. com a caçula Adriana, aliás, com a caçula, desculpa, com a caçula, a Adriana contratou uma babá para ajudar. Eu achava que com babá eu ia ser menos mãe, porque eu achava que a babá, teoricamente, ia fazer as funções. Babá foi feita para poder fazer o serviço que não são para você, que é arrumar a armada, deixar o banho pronto, deixar a toalha, deixar as coisas prontas para facilitar a sua vida. Que bom que existe essa função, que a gente pode entregar pessoas como babá. Elas ganham muito bem, inclusive. E elas fazem muito bem o trabalho delas, afirmou. A Adriana diz que agora que as crianças estão maiores não pretende mais ter uma babá. Mas que a funcionária que ajuda com os cuidados com a casa acaba também dando uma ajudinha com as crianças. Mas se a qualquer momento a gente quiser ter, vou contratar. E outro ponto, a gente contratou mais uma pessoa aqui para a casa. Então, acaba aqui uma função ou outra. Aí fica com as crianças aqui para mim. A ex-BBB também afirmou que precisou de uma babá porque não mora na mesma cidade que seus familiares. Tem esposa que tem família, que a avó pode estar junto 24 horas ou 3 vezes na semana. Enfim, estão falando num cenário que a gente não tem ninguém. Lógico que eu ia amar se tivesse minha mãe e minha sogra 24 horas comigo aqui. vazam supostas conversas íntimas de Whindersson Nunes com a ex-Leo Stronda. Giovanna Previeiro fez um post e foi surpreendida com uma mensagem do youtuber rasgando elogios. Será que a fila já andou para o Whindersson Nunes? O monstro já teria trocado mensagem de cariose com Giovanna Previeiro. O casal Lisa Leve e Solta da jornalista Elisa Gomes do TV Fama da Rede TV teve acesso com exclusividade a princípio de supostas conversas entre o ex-Leo da Sonza e a ex-Leo Stronda. Tudo começou quando Giovanna que é muito ativa nas redes sociais fez uma publicação e foi surpreendida como uma mensagem do youtuber rasgando elogios para a Mandelo Em meio a tantas mensagens julgo que me senti privilegiada Por favor não diga que foi curiosidade sua escreveu Previeiro que logo teve resposta Bom eu fiquei curioso Solteiro o Whindersson Nunes deixa claro nas supostas conversas que gostaria da companhia de Giovanna Tá em São Paulo? Pelo menos pode tirar o tédio Quando? Depende de qual lugar do mundo você se encontra Diria que não a melhor companhia disse o youtuber que encantado ainda aproveita para brincar com os cliques da modelo vontade de esmagá-la neste último story que postou Para fugir da crise Rita Cadillac faz propaganda de lubrificante íntimo Eixa Crete está tentando faturar com publicidade nas redes sociais Rita Cadillac está com a agenda de shows parada por conta da pandemia de coronavírus A Eixa Crete até já causou polêmica para pedir o auxílio aliás por pedir o auxílio emergencial de 600 reais do governo Agora ela está apostando em publicidade Com mais de 300 mil seguidores em seu Instagram A Eixa Crete A Eixa Crete desculpa está fazendo propaganda de um gel lubrificante íntimo A sua parceira ou seu parceiro tem medo de usar o porta-malas por sentidor este gel lubrificante que provoca o relaxamento desensibiliza e tem efeito secretrizante Escreveu Rita na foto em que aparece apresentando o produto Em outra postagem ela também fez publicidade para um óleo de massagem comestível As coisas podem ficar mais divertidas se essa guloseima fizer parte das preliminares Afirmou Meme Júnior comenta a foto em banheira com macarrão instantâneo Não sabia dizer não De acordo com o cantor o ensaio foi inspirado nos 7 pecados capitais Júnior da dupla com Sandy quebrou silêncio e comentou uma foto sua que virou meme nas redes sociais Na imagem o cantor que tinha 16 anos na época aparece nu dentro de uma banheira coberta por macarrão instantâneo De acordo com ele o ensaio foi inspirado nos 7 pecados capitais para uma revista voltada para o público adolescente Quando chegou a vez de representar a gula veio a ideia da foto que acabou virando meme muitos anos depois Se eu não me engano era a revista MTV Eu sei porque eu colecionava a revista Isso estava naquela fase Não me lembro se foi a revista MTV ou se foi uma outra revista uma revista para o público adolescente Mas enfim Mas eu me lembro que eu colecionava revista MTV Isso estava naquela fase de que ia agradar todo mundo Não sabia dizer não Acabei topando Imaginava que logo depois esqueceriam disso Mas não foi isso que aconteceu É divertido ver a meme comentou o artista Sexualidade Recentemente Sandy Junior tiveram uma série sobre sua carreira lançada na plataforma de streaming Globoplay Em um determinado capítulo são abordados os boatos dos quais a dupla foi vítima ao longo da carreira iniciada em 1989 Entre eles está a sexualidade de Junior que sempre foi questionada deixou cicatrizes profundas diz ele sem conseguir segurar as lágrimas A primeira notícia que será desmentida é Porto Feliz no interior de São Paulo teve 1.500 casos de Covid-19 e zero morte graças ao uso da cloroquina Graças à iniciativa do médico ou melhor do prefeito que é médico de criar um protocolo com cloroquina e azudromicina em estágios iniciais da Covid-19 a cidade de Porto Feliz em São Paulo teve zero morte em 1.500 casos de infecção pelo novo coronavírus Como falamos no texto que escrevemos ou melhor que foi escrito no dia 13 de julho de 2020 no site whats.org sobre a hidroxicloroquina na França já temos quatro meses de pandemia declarada e ainda tem gente que insiste que a cloroquina é a cura da Covid-19 mesmo com os estudos de autoridades em saúde apontando o contrário muitas dessas pessoas se baseiam em lendas para justificar a tese e hoje temos mais uma delas de acordo com mensagens que estão circulando na internet a cidade de Porto Feliz conseguiu um efeito incrível com 1.500 casos da doença teve zero morte os textos que estão circulando online apontam que o efeito ocorreu por causa da iniciativa do prefeito da cidade o médico Cássio Abes Ciprado de iniciar um protocolo com o kit Covid-19 com cloroquina e astromicina vamos conferir a mensagem que circula online são duas versões a primeira ignorado pela grande mídia o prefeito de Porto Feliz em São Paulo Cássio Abes Ciprado que é médico adotou desde o início o protocolo com cloroquina e astromicina o kit com custo de 40 reais e dos 1.500 pacientes nenhum precisou usar tubos de respiração e nenhum óbito segunda versão parabéns prefeito são mais de mil casos nenhuma intubação morte zero para quem aceitou cloroquina prefeito de Porto Feliz São Paulo Cássio Prado médico usou cloroquina desde o início agora vamos falar a verdade será que em Porto Feliz no interior São Paulo teve 1.500 casos de covid-19 e nenhum óbito graças ao uso da cloroquina não demorou muito para as pessoas começarem a compartilhar a mensagem e atribuírem o feito incrível ao prefeito médico de Porto Feliz São Paulo e a cloroquina mas será mesmo que a mensagem contém informações corretas infelizmente não não contém o histórico e a mensagem já nos deixam desconfiados o que não tem faltado na internet é fake news sobre efeitos incríveis da cloroquina normalmente ela chega em mensagens vagas alarmistas de português e a falta de citação de fontes confiáveis e a tal história não resistiu a primeira busca que fizemos sobre o assunto é fato que a cidade de Porto Feliz em São Paulo adotou em maio um protocolo de tratamento contra a cloroquina 19 com hidroxicloroquina e azucrincina de acordo com esta matéria do UOL foi um gasto de 100 mil reais para a produção de 2 mil kits porém o investimento não se refletiu nos números ao contrário do que aponta a mensagem Porto Feliz teve sim morte por COVID-19 de acordo com os dados do Ministério da Saúde a cidade teve 363 casos confirmados da doença e 6 óculos a letalidade da doença com estes números é de 2,1% número bem diferente do 0% apresentado na mensagem matérias publicadas na mídia mostram que o índice de letalidade da cidade de Porto Feliz em São Paulo não difere de outras cidades da região no início de julho esta matéria do estado de Minas mostrou que a letalidade de Porto Feliz chega a ser maior do que a de Capivari cidade vizinha que não usou o protocolo hoje Capivari tem 318 casos e uma morte a letalidade é de 0,31% resumindo apesar de existir um protocolo na cidade de Porto Feliz em São Paulo com o uso de cloroquina e astroensina não é verdade que a cidade teve 1500 casos de covid-19 e zero morte a realidade mostra no News bem a diferença e aponta para o quadro não muito distante de outras cidades brasileiras que não usam cloroquina ivermectina ajudou a África a controlar a pandemia de covid-19 no continente uso de ivermectina na África fez com que o continente controlasse a pandemia da covid-19 e registrasse poucas mortes essa notícia também será admitida e vai ser agora definitivamente a pandemia da covid-19 está sendo marcada por uma corrida incessante em busca de tratamentos eficazes ou uma cura para a doença neste meio tempo diversos medicamentos foram objetos de estudos a cada novo potencial uma nova esperança junto com a esperança também a decepção muitos estudos em fase avançada constataram que a maior parte dos medicamentos apresentados como grandes potenciais de tratamento na verdade não eram tão eficazes ou seguros assim apesar disso mesmo com a refutação da ciência algumas substâncias caíram na graça do povo e também de governantes exemplo disso é a ivermectina mesmo sem comprovação científica o medicamento continua sendo usado por muita gente nos últimos dias entretanto uma história trouxe esperança para muitas pessoas de acordo com uma publicação a ivermectina teria ajudado a África a controlar a pandemia da Covid-19 na região uma imagem que acompanha a publicação mostraria que os países que supostamente fazem uso da ivermectina teriam registrado pouquíssimas mortes vamos conferir o paradoxo africano em tempo a FDA igual a agência americana acaba de confirmar que a ivermectina é in vitro ou seja em laboratório o teste in vitro ou seja está escrito em vivo ou seja em pessoas ainda irá demorar meses mas antes disso vejam o que acontece hoje na África no dia 2 de junho de 2020 Namímia Namímia que na verdade é Namíbia tá gente população 30 mortes desculpa 30 milhões vou mais disso 30 mortes que isso Namíbia está escrito Namímia população 30 milhões mortes por Covid zero está escrito motos por Covid já avisou motos por Covid eita toma ivermectina para tratamento de filariose anualmente Botsuana população 2,3 milhões mortes por Covid 1 toma ivermectina África do Sul país mais rico da região população 57,7 milhões mortes por Covid é Covid tá gente 2750 não toma ivermectina filariose erradicada lesoto paupérrimo população 3 milhões mortes por Covid 0 toma ivermectina Moçambique população 30 milhões mortes por Covid 6 toma ivermectina anualmente para combate a filariose mesmo considerando que há uma certa subnotificação o que para óbitos é muito difícil os números carecem de uma explicação antes disso vou tomar uma aguinha bem gostosa agora vamos falar real será que ivermectina ajudou a África a controlar a pandemia de Covid-19 no continente a informação serviu para reforçar ainda mais a crença dos defensores da ivermectina mas será que a ivermectina realmente fez com que a Covid-19 na África fosse controlada a resposta infelizmente é um grande e sonoro NO e vamos aos detalhes para começo da história basta olhar a publicação para perceber diversas características de fake news ela é extremamente vaga extremamente alarmista pois vai entender que um remédio eficaz foi descoberto possui diversos erros de ortografia a imagem erra o nome da doença com um vídeo e até o nome de um país Nanímia e não cita fontes confiáveis além disso aliás não é Covid é Covid e não é Nanímia é Namíbia além disso histórias envolvendo remédios milagrosos contra o Covid-19 não são novidades na internet a equipe do Boston.org já desmentiu em números delas como a que dizia que a ivermectina teria se descoberta como a cura contra o coronavírus também é que indicava que a substância nitazosanida seria a cura para a Covid-19 e por fim é que apontava que Senegal teria registrado apenas 5 mortes 5 mortes na verdade por Covid-19 por causa do uso da cloroquina vale ressaltar que apesar de muita gente estar usando a ivermectina como forma de proteção contra a Covid-19 o remédio não é indicado para este uso a própria Anvisa já emitiu um comunicado onde deixa claro que o uso da ivermectina contra a Covid-19 não possui embasamento científico isto é sua eficácia não foi comprovada desta forma o órgão sanitário não recomenda o uso da substância como forma de prevenção contra a doença também é importante destacar que a Anvisa refez ou foi pressionada a refazer seu comunicado minutos depois no novo comunicado a agência destacou que o uso da substância para as situações não previstas na bula é de responsabilidade do médico liberando o uso quando este for prescrito por um médico a primeira versão do comunicado levava em consideração quase 30 estudos do mundo todo sobre a eficácia da substância no tratamento da Covid-19 a segunda versão foi publicada logo após um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro defendendo o uso do medicamento e bem ao contrário do que aponta a história a pandemia da Covid-19 está longe de estar controlada na África de acordo com reportagens recentes o número de mortes por Covid-19 está em plena ascensão no continente o número de casos confirmados já passa dos 600 mil e o de mortos se aproxima de 14 mil se isso não for suficiente muitos países africanos convivem com a falta de registros de óbitos o que dificulta ainda mais o monitoramento de vítimas da Covid-19 no continente alguns médicos estão pagando sepultadores para que avisem sobre saltos repentinos de enterros uma alta taxa de sepultamentos ajuda a identificar se uma doença contagiosa e letal está se arrastando como é possível ler os números oficiais de fato estão baixos porém isso está muito mais relacionado com o fato de que a África registra menos de 2% das mortes que ocorrem no continente com o surdo da doença ainda não ter atingido o pico e com a testagem ainda ser baixa ou ser baixa do que com os tratamentos vale ressaltar também que as informações usadas na imagem que acompanha a publicação não fazem muito sentido a pessoa que elaborou o material sequer levou em consideração os estudos científicos o que ocorreu foi uma associação livre e enganosa de forma bastante simplista basicamente a pessoa usa a informação de que a substância estaria sendo usada para uma determinada doença e associa seu uso ao baixo número de mortes mesmo que essas duas coisas não tenham relação direta com isto não se levam em conta outros contextos vivenciados pela população africana seria basicamente como dizer que o Brasil não possui casos de ebola porque bebe água além disso se a ivermectina realmente fosse a resposta para a situação países como Peru e Bolívia que autorizaram o uso da ivermectina também registrariam números pequenos não é mesmo? é errado atualmente ambos os países estão enfrentando um agravamento da pandemia registrando altas taxas de infectados e mortes pela covid-19 por fim o projeto comprova fez um desmentido especial sobre a situação da pandemia da covid-19 na África de acordo com o projeto a África não controlou a pandemia segundo os últimos dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde os números da covid-19 tem aumentado em um nível alarmante em resumo a história que diz que a África controlou a pandemia da covid-19 no continente com a ajuda da Ivermectina é falsa a associação entre o uso da substância e o baixo número de mortes pela doença além de burra também é enganosa basta uma pesquisa na internet para entender que o pico da doença ainda não chegou à região além disso o continente também enfrenta problemas com registros de óbitos o que dificulta o monitoramento do avanço da doença por lá por fim o uso da Ivermectina no combate à covid-19 não possui embasamento científico os testes in vitro isto é em células de laboratório demonstraram certa eficácia porém os testes em vivo ou em pessoas mostram outro cenário eu achei que fosse in vitro mesmo mas tem o in vitro e o in vivo recentemente uma publicação de testes em vivo com Ivermectina foi retirada do ar após a constatação de dados falsos ou seja a história toda é mentirosa e não condiz com a realidade portanto não compartilhe e agora uma outra notícia que se é admitida Melissa está dando 3 mil pais de sandálias grátis em sites no whatsapp a Melissa está comemorando aniversário por isso está dando 3 mil pais de sandálias para ganhar só é preciso entrar em um site e compartilhar o link com amigos no whatsapp podem se preparar com a chegada da black friday e suas dúvidas de ofertas o mês de novembro também deve ter muitas promoções falsas circulando por aí e hoje vamos falar de uma que envolve a marca de sandálias Melissa da empresa Grandene que se escreve Grandene mas a pronúncia é Grandene de acordo com a mensagem que viralizou por aí a Melissa está dando 3 mil pais de sapato o motivo seria o aniversário da empresa para tanto você teria que entrar em um site Melissa está comemorando aniversário está dando 3 mil pais de Melissa eu já ganhei a minha participe e ganhe você também diz a mensagem que circula online vamos conferir o conteúdo do site estamos comemorando o nosso aniversário e quem ganha o presente é você são 3 mil pais de Melissa para quem responder corretamente as três perguntas primeira pergunta você já usou Melissa segunda pergunta qual é a sua idade terceira pergunta você ficou insatisfeito com o sapato que comprou na Melissa você foi qualificado para obter seu par de sapatos Melissa grátis como proceder compartilhe com 20 de seus amigos grupos via Whatsapp e Viber ou via Whatsapp Viber clique no ícone Whatsapp abaixo 2 clique em select shoe size e digite os detalhes do seu endereço quer dizer é selecionar o tamanho do calçado 3 você receberá seu sapato no prazo de 3 dias agora vamos jogar limpo e vamos falar real Melissa está comemorando aniversário dando 3 mil pais em sites no Whatsapp muita gente saiu compartilhando uma mensagem por aí esperando as sandálias Melissa se você é uma dessas pessoas temos uma triste notícia a promoção é falsa e você não vai ganhar nada por que? vamos aos passos é o mesmo de sempre assim como vocês viram no vídeo sobre a Adidas no site boas.org trata-se de uma oferta falsa que só serve para roubar dados de internautas acontece assim uma mensagem chamativa aparece na internet você é incitado a entrar em um site responder alguns questionamentos e compartilhar um link com amigos no final nada acontece o que pode acontecer é você é você ter os dados roubados só para ter certeza de que é fake resolvemos procurar por detalhes a promoção nas páginas da Melissa e da Grandene como é se imaginar nada encontramos vale dizer que novembro sequer é o mês de fundação da Grandene a empresa foi fundada em fevereiro de 1971 já a marca Melissa surgiu apenas em 1979 um ano antes do embalcimento mas não há registros do mês no site oficial resumindo a história que aponta que a Melissa está dando sandálias grátis em um site no WhatsApp é falsa trata-se de mais uma promoção falsa que visa roubar dados de internautas que circulam por aí é aquela história quando a esmola é demais o Santos confia e a última do jornal André Amorim jornal cheio de notícias até o fim almoço na casa da amiga eu fui almoçar ontem na casa de uma amiga quando terminamos de almoçar ela me disse fiz almoço agora a louça é sua peguei a louça coloquei tudo em um saco plástico e fui embora agora a mulher aqui na frente de casa com a polícia querendo a louça de volta vai entender esse povo dá e depois toma estranho ai 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 na verdade o cara pensou que fosse para levar ou na verdade a louça era para ser lavada e depois ser devolvida vai vendo e com essa eu vou embora muito obrigado por acompanhar pela audiência jornal andré morim edição de quinta-feira 16 de julho de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de sexta-feira dia 17 de julho de 2020 tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia no vídeo de vocês abençoado abençoado a cobertura angelical com vocês assim é abençoado fui o 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